Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino da Cidade do Rio de Janeiro. Eu sou a professora Camila Oliveira e nós estamos aqui hoje, eu e Dandara, para mais um dia de aula no Rio Educa na TV. Antes de começar a nossa aula, eu irei fazer a minha descrição. Eu sou a mulher negra, estou usando um casaco na cor verde e branco, ao redor um chale nas cores lilás, azul e rosa, e tenho os meus cabelos trançados. Aqui do meu lado eu tenho a Dandara. A Dandara é uma boneca negra que me auxilia nas nossas aulas. Ela está usando uma blusa e um short nas cores azul e branco, um tênis azul e verde, e já está preparada para mais um dia de aula. E agora eu quero saber se você de casa está preparado para mais uma aula no Rio Educa na TV. Ih, Dandara, o povo de casa está animado. Então, na nossa aula de hoje, iremos fazer o de olho na leitura. Isso mesmo, o de olho na leitura. Nós iremos ler juntos um texto e, se preparem, irei fazer algumas perguntas sobre essa história. Essa história que eu trouxe hoje para vocês, ela fala sobre formas geométricas. Não posso falar mais, senão vocês vão ficar sabendo tudo o que acontece. E é uma história que foi escrita pelo professor Pedro Reutemann. O nome da história... Ai, Dandara, esqueci. Você se lembra? Isso. O nome da história se chama Uma Fábula da Geometria. Uma Fábula Geométrica. Calma, pessoal. Vou colocar aí na tela o texto para a gente começar lendo o título e fazer toda a leitura do nosso texto de hoje. Texto na tela. Isso. Ah, agora sim. O nome da nossa história é Uma Fábula Geométrica. Vamos começar? Vamos ler juntos? No país da geometria, onde viviam triângulos, quadrados, cubos, cones, pirâmides e muitas outras formas, havia um rei que estava muito cansado das brigas e discussões entre seus súditos. Ele já havia tentado muitas coisas para melhorar a situação, mas sem sucesso. A rainha, vendo o rei tão desanimado, resolveu dar um palpite. Ela achava que muitas das brigas aconteciam porque as formas geométricas não conseguiam se colocar uma no lugar da outra e, por isso, elas se tornavam mais egoístas e desconfiadas. A rainha imaginou que deveria ser criado um dia especial chamado Dia do Eu Sou Você, quando as formas se transformariam umas nas outras. Assim, ficaria mais fácil ver o lado do outro e diminuir as brigas. E aí, você de casa, gostou da história? Isso mesmo. Um reino onde todas as formas geométricas viviam juntas. Só que elas viviam brigando para lá e para cá, briga para lá, briga para cá. Isso mesmo, Andara, isso é muito chato, ficar brigando. Mas aí, a rainha teve uma ideia, né? Pelo que vocês perceberam. Criar o dia, qual era o dia? Do dia Eu Sou Você, né? Quase isso. E aí, nesse dia, para que cada um se colocasse no lugar do outro. Imagine se fosse aqui, no nosso tempo, na nossa sociedade. Você já pensou se colocar no lugar do seu colega para ver como ele se sente? Ia ser muito bom, hein? Eu acho que a gente pode tentar levar isso para o nosso dia a dia e se colocar no lugar do outro. Às vezes, olhar para o seu colega, perguntar o que ele está sentindo, para o seu professor, professora, para algum funcionário da sua escola e até para quem vive com você. Então, isso é importante, se colocar no lugar do outro. Mas eu fiquei pensando, nossa, triângulo, quadrado, todo mundo vivia nesse reino. Todo mundo não, todas as formas geométricas. E aí, eu fiquei pensando, será que a galerinha de casa prestou atenção nessa história? Será que ela consegue responder algumas perguntinhas? Se você prestou atenção e estava de olho, de fato, na leitura, você vai conseguir responder algumas das perguntas que eu tenho para você. Se você ainda está na dúvida, é só voltar um pouquinho a nossa aula, que você vai poder ler junto comigo de novo essa história, uma fábula geométrica do professor Pedro Reutemann. Agora, primeira pergunta na tela. Quero ver se você vai saber acertar, se você vai saber responder. Primeira pergunta. Em qual país se passa a história? letra A, Áustria, letra B, Brasil, letra C, geometria. Agora, você de casa vai responder. Dandara, não fala. Eles irão responder. E aí? Lembra que a história começa assim. No país da... Isso mesmo, da geometria. Então, a opção correta é a opção C, geometria. E agora, será que vocês estão preparados para mais uma pergunta? Eu posso fazer mais uma pergunta para você aí de casa? A próxima pergunta é... Vamos lá, pergunta na tela. A próxima pergunta é... Quem morava no país da geometria? Opção A, flores. Opção B, formas. Opção C, animais. Gente, essa está muito fácil. Dandara, eles até responderam antes de eu passar para você. Isso mesmo, eram as formas, as formas geométricas. A opção B é a opção correta. Então, no país da geometria, nós tínhamos círculos, mais o quê? Triângulos, quadrados, pirâmides, cubos. Tudo isso vivia em conjunto. Eles viviam lá de forma harmoniosa, vocês se lembram? Isso mesmo, eles viviam brigando. E aí o rei estava triste, ele não sabia mais o que fazer. E aí eu quero saber de vocês, o que a rainha decidiu fazer? Isso. O que a rainha pensou? Em como ela podia ajudar o rei? Nossa, a Dandara, de fato, ela estava de olho na leitura, porque ela falou, está aqui, a rainha fez isso, isso e isso. Mas que tal nós voltarmos no texto para poder encontrar esse trecho onde a rainha dá essa dica, quando ela fala para o rei o que ele poderia fazer para que essas formas geométricas vivessem em harmonia. Vamos colocar aí na tela o texto, eu destaquei para vocês. No texto, eu destaquei em vermelho, aí embaixo, a rainha criou um dia especial. E aí eu coloquei, dia do eu sou você, quando as formas se transformariam uma nas outras, assim ficaria mais fácil ver o lado do outro e diminuir as brigas. Então, essa foi a forma que a rainha encontrou de melhorar a relação entre as formas geométricas no país da geometria. E aí eu fico pensando, será que você de casa já parou para observar as formas geométricas tridimensionais? Não? Então a gente vai observar agora. Por exemplo, nas formas geométricas tridimensionais, eu tenho duas formas aqui, o cubo, que é esse dado, que lembra o cubo. E se você parar para pensar, eu acho que esse cubo já sabe um pouquinho da história. Porque em cada lado, ou seja, em cada face do cubo, a gente enxerga uma forma geométrica. E aqui eu tenho um quadrado. Ou seja, o quadrado, ele está no cubo. Então fica mais fácil, talvez, para ele entender essa ideia de eu sou você, daquele dia que a rainha inventou, o cubo já tem. O cubo tem algumas formas geométricas, que é o quadrado. Aqui eu tenho uma face quadrada, aqui eu tenho outra. Então fica mais fácil o cubo entender o lado do quadrado e vice-versa. E aqui eu também tenho uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem a base dela quadrada. Vocês podem ver aqui, lembra o quadrado, uma base com quatro lados. E também tem aqui um triângulo em cada lado, a face dela. Lembra a forma do triângulo. Então, quando nós olharmos, olharmos, né? Quando olharmos para uma forma geométrica tridimensional, vai ser mais fácil você compreender que uma está no lugar do outro, ajudando a compor essa nova forma. E você? Já parou para se colocar no lugar do outro? Não? Dandara já? Que bom! Como que você fez isso? Ah, ela falou que a amiga dela estava triste na sala de aula. Ela parou para conversar, bater um papo. Então, isso é importante. A Dandara já faz isso na sala de aula. As formas geométricas também já têm uma história onde uma se coloca no lugar da outra. Agora, só falta você aí de casa se colocar no lugar das outras pessoas também. Pensar no outro lado. Então, se você já fez isso ou ainda não fez e está pensando, é uma boa oportunidade a partir da nossa aula de hoje. Então, se você aí de casa gostou dessa história, conte para outros amigos, colegas de turma, para o seu professor e professora, e se divirta com a leitura. Então, eu espero você, eu e a Dandara, claro, em mais um Rio Educa na próxima aula, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!